Olha o que apareceu no céu Olha aí, alguém pode me explicar o que é isso? Estou aqui no APU E me deparo com esse fenômeno aí, gente Alô, você aí, estudiosos Cientistas Me explicam pra gente o que é isso Qual é esse fenômeno aí Me expliquem, eu estou aqui Eu vim aqui no APU, estou aqui no APU Me deparo com esse fenômeno Me dizem aí, gente, o que é isso? Que porra de círculo, é o buraco negro? Hein? Alguém pode me dizer o que é isso? É o buraco negro, é? Hein, parceiro? Ele vai embora, está indo embora O círculo está indo embora Olha aí É aqui no APU, Castanhal Pará Castanhal Pará, papai Fenômeno da natureza, olha aí Tu é doido, é? E aí está crescendo Alguém pode me dizer o que é isso? É o túnel do tempo? É o túnel do tempo, é? Eu acho que é Castanhal Pará Que fenômeno é isso? É isso Que buraco grande é isso? Todo mundo aqui abismado Olha lá o pessoal aí Olha o pessoal na rua Filmando Olha lá o pessoal filmando Hã, 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 hã Que fenômeno é isso? Rapaz, se eu vou morrer Não vou ver nada, viu? P interfaces, se eu vou morrer Eu vou morrer É isso, né? Hã? Ah 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 Ah